Fala galerinha do Focus Bros, tudo bem com vocês, meus cinéticos de plantão? Estamos aqui hoje para falar de mais um filme da Netflix que estreou, que são os Mayerowiczs. Família não se escolhe. Nessa comédia dramática nós temos um elenco de peso com Adam Sandler, Ben Stiller, Dusty Hoffman e Emma Thompson. Engraçado que quando eu fui ver esse filme, o trailer da Netflix vem de uma comédia, uma comédia familiar e tal, não sei o que, mas realmente ele é uma comédia de drama. Eu achei um filme até interessante, de certa forma, porque ele mostra alguns lados de família que muitas pessoas se identificam, muitas pessoas vivem por aí, né? Acho que o Focus Bros aqui tem que falar de tudo, de drama, comédia, ação, terror, não podemos falar só de filmes que são blockbusters, galera. Mas também temos atuações muito boas, especialmente de Adam Sandler e Ben Stiller, né? Que são comediantes renomados e que você não espera que eles façam tanto drama. Às vezes você vê uma comédia meio pastelão, que eles fazem uma comédia exagerada demais, que tem elementos figurativos exagerados demais, mas nessa não. Eles pegaram leve e tem a sua interpretação muito bem equilibrada e bem nosada. Dust Hoffman, com certeza é Dust Hoffman, no seu auge, com a sua idade, já bem mais velho e também atuando muito bem no papel. Agora, a história é bem leve, é uma história que realmente conquista você em alguns pontos. O roteiro é um roteiro bem escrito, ele é bem amarrado, ele mostra acontecimentos. Nem que você tenha que explicar um pouco a história dos personagens de ponto a ponto, por que aquele personagem age daquele jeito, por que ele faz isso, faz aquilo. Então eu acho que foi uma história bem construída do começo ao fim. Se for mais uma dica da Netflix, eu diria, na minha opinião, que esse filme não fede nem cheira. Se você quer ver nossa opinião sobre filmes e séries da Netflix, o Fox Bros. agora tem a tag lá embaixo, no nosso canal, na página, que também são filmes e séries da Netflix. A gente falando sobre coisas específicas lançadas pela Netflix de produções originais, não é certo? Que também vão estar em nossa opinião. Não esquece, se gostou desse vídeo, compartilha aqui com os amigos que são cinéticos de plantão, que gostam de cinema, que tem Netflix em casa e quer saber a opinião para não perder tempo e assistir um bom filme. Já sabe, não perde o próximo Focus! Bro!